Tudo que a CPI antecipar, nós podemos estar deliberando algo que nós não temos ainda muita propriedade para afirmar, em vista até da documentação toda que nos for enviada e que nós ainda estamos analisando documento a documento. Então, acho que nós temos que analisar todos os documentos, confrontar com os posicionamentos dos convocados e aí chamar os novos convocados e contradizer, justamente, colocar o posicionamento da contradição de ambas as partes, para aí sim começarmos a chegar no consenso a toda a CPI. Eu acho que a CPI está andando, a CPI tem feito um trabalho importantíssimo e eu acho que ela não vai parar. Eu acho que nós temos vários secretários ainda e ex-secretários que nós provavelmente teremos que chamar. É lógico que, com o decorrer das informações, vai te levando, às vezes, para outro caminho. Por exemplo, agora nós temos que chamar a R.W. Iriamos chamar, inclusive, ela hoje, nessa oitiva de hoje. Mas não achamos. Não achamos o proprietário da empresa, não achamos a empresa onde ela nos identificou o endereço de origem, que é a chave de Farid, fomos lá e nada. Então, eu acho que a maneira mais simples é convocá-la através do diário oficial. Uma vez que ela não vindo, aí sim, poderíamos até prendê-los, os responsáveis pela empresa, para forçá-los a vir. A CPI prestada, já que tudo hoje está em torno das obras mal feitas, como até a planagem, a vital engenharia, a questão da vital engenharia, inclusive, está sobre uma emenda, alguma coisa que tem que fazer na caixa econômica, nós estamos apurando. E a R.W., que é a, vamos dizer, a empresa que mais privou a obra. Então, o nosso questionamento vai continuar e iremos, sim, ouvir, ouvir essa empresa aqui, muito em breve. Simbrão, hoje, durante a oitiva, você chegou a mencionar ali a falsificação do diário oficial de uma maneira como se fosse um fato, que foi também reforçado pelo depoimento do ex-procurador, doutor Antônio Geraldo, né, que disse que constatou, avisou e nada foi feito. Isso já é um fato, Marcelo? O diário oficial do Estado foi uma fraude? Simbrão, tudo que parece sim, porque o próprio ex-secretário diz que houve a fraude. O nosso questionamento hoje é qual foi, o que foi feito para que isso fosse resolvido? Foi só a exclusão do responsável pela citação? Houve-se um inquérito, não houve? Como foi feito? Qual foi o procedimento? É esse questionamento que a CPI tem que chegar. Que é o relato que nos foi colocado, que é pelo ex-secretário Antônio Geraldo, ex-procurador, foi que houve dois momentos de fraude, ou seja, de tentativa de fraude. Porque, na verdade, foi a fraude essa que não foi consumada porque não houve pagamento. Então nós temos que averiguar quem foi o responsável ou o corresponsável. Eu acho que nesse momento caga a CPI apurar todos os fatos e chegar a uma conclusão. É certamente que no final de tudo isso que foi relatado, Simbrão, a gente vai chegar a uma conclusão. Isso é certo. Positivo ou não, nós não sabemos qual fim levará a CPI. Porque nós estamos aqui e nós nem podemos dizer há esse tudo ou não há. O que a CPI cabe fazer é apurar fatos e colocar a apreciação dos vereadores para que todos, uma vez apreciando o relatório, cheguem a um consenso. Abre a comissão processante ou não abre a comissão processante. O que nós estamos discutindo hoje é exatamente isso. O que os vereadores vão decidir, já que tem que ser uma votação de maioria absoluta. Então, é isso. Tá bom, Marcelo. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado você mais uma vez, Simbrão, pela sua cobertura. Sabe que a imprensa, estamos cobrindo isso aqui, legitima mais ainda a CPI, essa comissão. E pode ter certeza que nós estamos dando o máximo da gente. Muito obrigado pela tua participação. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado.